Veja no ICL Notícias 2ª edição, Bolsonaro encurralado, inquérito revela novos detalhes da venda das joias, diante de tantas provas, ex-presidente muda a estratégia de defesa. Estranho encontro, Arthur Lira se reúne com Bolsonaro logo após PF, por fim ao sigilo da investigação. Passou pano para a polícia, governador Cláudio Castro critica o Itamaraty para defender a abordagem racista da PM do Rio de Janeiro, o ICL Notícias 2ª edição está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ICL Notícias 2ª edição está no ar e estamos ao vivasso nessa terça-feira, dia 10 de julho de 2024. Hoje tem muita notícia para você e eu estou numa companhia hoje excelente, mas um pouco diferente do tradicional, muito boa noite, Chicos, como é bom falar Chicos? Boa noite, estamos aqui, xará. Para quem estava com saudade de Chico Pinheiro, é, você que reclamava aí no chat e olha o homem aí de volta. Eu tenho só que fazer uma pergunta para vocês, Gabi, Chico, comunidade ICL, tudo jóia? Estava esperando, estava esperando. Olha, para a gente está tudo jóia, mas tem algumas pessoas aí que não estão muito bem não, viu? Não estão gostando de jóia, né? Tem uma família aí que está muito preocupada com essas histórias. É, e eu acho que complicou. Complicou. Complicou, é difícil, vai tentar uma nova estratégia, né? Mas é muita... Estratégia de defesa. O roteiro é muito pesado, é muito militar levando essas jóias, é avião do governo, é dinheiro no bolso, para você ter ideia, e o que me chamou muita atenção nisso, eu fui atrás ver o que o Bolsonaro falou na Assembleia da ONU quando ele vai a Nova Iorque. Ele fala que acabou com a corrupção no Brasil, atravessa a rua e recebe 30 mil dólares no envelope do general pai do tenente coronel Cid. Mauro Cid Pai. Mauro Cid Pai. Então, é o homem que fala, na Assembleia da ONU, em 20 de setembro de 2022, no discurso de despedida, acabei com a corrupção no Brasil. Atravessa a rua, entra no hotel, senta lá num café, recebe 30 conto em dólares. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Então, essa gente, então é difícil fugir disso. Muito bom você colocar nessa perspectiva, viu, Chico? Porque dá o peso, o simbolismo da coisa, né? Desse discurso anticorrupção. É, o cabelo é com a corrupção no Brasil, atravessa dinheiro no bolso. Quem botou dinheiro aqui? Ele só não levou o dinheiro para a ONU. Quem botou dinheiro aqui? O que é isso? É igual aquele cara que estava roubando leitão, você sabe, né? O cara estava saindo com leitão, roubou. Aí eu já digo, você está roubando leitão? Que leitão? É esse aí que você está levando. Eu nunca vi esse bicho na minha frente, é igual a ele. É mais ou menos isso, né? É, mas ele está ativo por aí, vai mudar a estratégia de defesa, depois a gente vai fazer mais detalhes sobre isso. Não, não está mudando a estratégia de defesa, está a estratégia de defesa, você vê aí no Twitter, né? Ele sempre, na hora que acontece essas coisas, ele fala assim, ah, mas e o Celso Daniel? É, Adélio Bispo. O Adélio Bispo. O Adélio Bispo. Então é o seguinte, toda vez eles desviam por um negócio desse, porque ele dizia que não sabia nada de joia, que não tinha nada a ver com joia. Agora está no mundo. Agora ele fala, não, mas não é bem assim, né? Só vai resolver isso depois, quando estiver enjaulado. Chilindro. A gente, inclusive, vai falar sobre isso, vai vir Leandro Demori conversar com a gente, a Luísa Villela, então sai daí, porque eles vêm trazer mais detalhes, cada vez mais sai um fiozinho novo dessa história das joias, a gente vai falar também sobre o encontro do Bolsonaro com o Arthur Lira, rolou isso também, a gente começa o nosso programa trazendo uma outra história também, que a grande mídia estava criticando muito, né? O Lula está sendo muito agressivo, está pegando pesado com o Banco Central. O mercado, o mercado, o mercado. Vamos ver no que dá, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque, olha, é uma loucura, né? O mercado é um perigo, ele vai fazer subir o dólar, ele vai não sei o quê. Bom, o Lula começou a dar entrevista, deu entrevista para rádios, começou a falar mais, acuou o presidente do Banco Central e, de maio a julho, pesquisa da Genial Quest, de maio a julho, a avaliação do Lula, positiva, subiu de 33 para 36 e olha que três pontos é significativo e, de 33, está aqui. A negativa caiu de 33 para 30, eu não sei se está aqui isso, né? E a aprovação do trabalho que ele está fazendo, né? 54% aprovam, 43 desaprovam. Mas o interessante é que aqui, 50% aprovavam e agora é 54, isso aqui em maio. E 47% desaprovavam, agora só 43. Você vê que está mudando, né? Está mudando. Agora, não sei se tem outro gráfico aí, com relação a essas críticas que o presidente fez ao Banco Central, né? As críticas de Lula à política de juros do Banco Central, 66% aprovam, concordam com as críticas e 23% discordam, né? 87%, quase 90% o Xará. 87% acreditam que os juros estão muito altos no país. O Felipe Nunes, da Genial Quest, estava hoje lá na Globo News, Felipe Nunes, que atleticano, é galo, né? É. Meu amigo. Abraço para você, Felipe. O Felipe falou assim, pois é, esse negócio do Banco Central usar taxa de juros para dizer que vai controlar a inflação, é aquela coisa, né? O antídoto pode virar veneno. Quem vai bebendo esse veneno é exatamente o Campos Neto, né? Olha, 51%, mais da metade dos eleitores de Jair Bolsonaro apoiam as críticas do Lula aos juros. Lula tem apoio na crítica aos juros da maioria da população hoje, do setor produtivo, da indústria, do comércio, da água pecuária, dos serviços. Claro, porque vai encarecendo tudo, né? Mas é o trabalho bolsonarista do senhor Bob Fields, o terceiro, né? 90% da população acham que os salários devem ser aumentados ano a ano acima da inflação, 90%. 67%, quase 70%, dizem que o governo não deve satisfação a nenhum mercado, mas deve sim aos mais pobres, para quem o governo deve trabalhar. A popularidade do Lula está estável no Nordeste, 70%, e no Sul também. Quer dizer, a questão do Rio Grande do Sul não alterou nem para baixo nem para cima a popularidade do Lula, a aprovação dele. Mas melhorou no Sudeste, segundo o Felipe Nunes, melhorou sobretudo entre as mulheres e os mais pobres. E a gente vai vendo... Que até dois salários mínimos nessa faixa, o Lula tem uma aprovação, a melhor aprovação dele. Que os preços dos alimentos que subiram no primeiro momento, quando o Lula disse que estava ajeitando as coisas, pararam de subir e as pessoas estão sentindo isso, né? É isso. Agora, o Felipe Nunes também chama a atenção o seguinte, não pode ficar de olho só na economia, não. A economia não é ela exatamente o que faz um governo crescer, mas ela destrói reputações de autoridades. Se descuidar da economia, o dólar subir, se a inflação aumentar e tal, isso traz prejuízo para o governo. Mas não pode ficar focado nisso como esses bolsonaristas aí do Banco Central, né? É mais ou menos isso que a gente traz desse começo. Eu anotei aqui alguns... Ô Chico, e foi importante também esse giro nas emissoras de rádio do Brasil que o Lula fez, né? Acho. Rádio Princesa, lá de Vitória da Conquista, Itatiaia lá em BH, depois vai na Verdinha lá no Ceará, então fez uma... Pô, vamos ouvir rádio. É, é, é. Né? Pô, vamos e eu, inclusive, entro no carro, ligo rádio, vou ouvindo rádio, você está conversando em tal rádio. Aí, quando aparece uma voz importante, você se foca ali. Eu acho importante. Sim, sim. Quem fez muito isso, né? Durante a campanha no México foi o Manuel Lopes Obrador, né? Ia no rádio para falar o que estava sendo feito pelo governo e acho que o Lula seguiu essa mesma linha e deu certo, né? É, acho que falou com esse pessoal aí, falou com a pobreza, falou com quem precisa de governo, né? Quem precisa de governo, quem acorda de madrugada, está se arrumando para sair, para trabalhar ou está com o rádio ligado, né? É. Hoje as pessoas usam ainda o rádio. É, é, é. No interior, na área rural, muito rádio. Chega onde tem que chegar. Agora, o Lula também começou a falar, o Lula estava falando pouco. O Lula começou a falar quando o sabotador da economia, via Banco Central, o senhor Campos Neto, começou a ameaçar subir de novo os juros, que já parou de derrubá-los, né? Sem nenhum sentido. E foi aqui dizer num jantar com o Tarcísio, que agora ele nega se oferecer como futuro ministro de um governo de Tarcísio, né? Então, o Lula começou a reagir. É, sim. E essa reação do Lula traz isso, traz, eu acho que tem tudo a ver, traz um resultado. A maioria acha que nada das falas do Lula fez o dólar subir, nada. O dólar subiu por outros fatores, né? Inclusive fatores externos muito importantes. Inclusive a taxa de juros nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, ele falou. E o resultado é esse, ó. 33% em maio aprovavam o governo. Hoje é 36%. 33% achavam também que o governo dava avaliação negativa. Já caiu para 30%. E vai crescendo, e vai crescendo, né? Agora vamos ver, vamos ver o que é que vai dar nisso aí tudo, quando o Jair não tiver mais para onde fugir com as suas joias, né? É, sim. E for apanhado mesmo no processo, o roubo de joias. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. E quero saber como é que vai ficar a situação de Tarcísio, né? Está apoiando ladrão de joias. É, estão defendendo por enquanto. Você pega o Ricardo Nunes aqui em São Paulo defendendo, pega o Zema lá em Minas defendendo, pega o Tarcísio defendendo. Até a hora que o processo estiver instalado, fica evidente que meteram a mão grande em patrimônio do país, né? E ainda vamos saber outra coisa. Por que que esses caras lá da Arábia Saudita e tal deram joias tão valiosas para eles? Essa é a pergunta que a gente ainda não... Tão valiosa. Que acharam ele lindo, né? Nessa quantidade, né? É muita coisa. Acharam que ele era incomível, imbrochável. Certamente não foi por isso, né? O Ciro Gomes, hoje, numa entrevista no UOL, ele chama Bolsonaro de ladrão de galinha, referindo às joias. Sinto muito, mas cinco, seis milhões não é ladrão de galinha. Ladrão de galinha de ouro. Galinha, cara, essa, hein? Galinha dos ovos de ouro. É isso, é isso. Galinha dos ovos de ouro. Ouro com diamantes incrustados, né? É. Aí já estão associando também com uma... Houve algumas pessoas, alguns especialistas falando sobre isso, Chico. A gente até comentou ontem no ICL Notícias, segunda edição. Mas eu também acho que são galinhas dos ovos de ouro. É, é porque tem uma percepção folclórica em torno do Bolsonaro que ele é o ladrão das pequenas coisas. Que ele é o ladrão da rachadinha, ele é a família, porque é um método que todos aplicaram até agora, que é da... Como o repórter Lúcio de Castro, na agência Spotlight, mostrou que ele é o cara que subtraía lá, ganhava dinheiro na gasolina, abastecendo para o contribuinte pagar, quando era da Câmara Federal. Então, ficou uma percepção que o Bolsonaro é esse ladrão de galinha, como diz o Ciro Gomes. Mas o caso das joias desmete isso. É muito dinheiro. É isso mesmo. São 6,8 milhões. Gente, eu lá na minha terra não tenho ladrão de galinha com esse valor, não. Ladrão de galinha lá é, rouba galinha mesmo, não é? Galinha mesmo, né? Pelo amor de Deus. Que bota ovo, que clara e gira. É bicho de pena, não é aquele colazão bonito, etc. Exato. E aquela operação, né, que envolve um almirante, cargo mais alto da Marinha, um general de quatro estrelas. O general... Coronel, perente coronel. Operação militar pesada, né? Dizia o meu amigo Otávio Guedes, o Guedinho lá da Globo News, né? Falou assim, olha, operação militar maior do que essa ou desse tamanho, só na guerra da Cisplatina. Maravilhão esses comentários do Guedes. Eu acho que é uma baita operação. Uma maluquice. Militar pesada, né? Acho que o Duque de Caxias deve se revirar no túmulo. É, acho que... Foi para isso que eu preparei as forças, o Exército Brasileiro? Volve 15 pessoas, entre militares e civis, advogado, compra passagem de última hora, manda para... Volve a Receita Federal, mobiliza a Receita Federal para isso. Coloca o cara da Receita, o diretor da... ou então o diretor da Receita Federal para mentir, para tentar pegar as joias. Cara, isso é feio demais. Para fazer um ofício. Fazer um ofício. É impressionante. Justificando. Malfeito, mas fez. Sim, sim. Malfeito, mas fez. Vamos chamar o Leandro Demori para essa conversa? Boa. E eu quero fazer uma correção aqui, importante, porque, gente, eu falei hoje é terça-feira. Estou perdida no tempo, completamente. Foi um feriado. Foi um feriado, mas eu trabalhei de feriado, né? Feriado para quem estava em São Paulo. Nem essa desculpa eu tenho. O resto do Brasil, nós somos São Paulo. Nem essa desculpa eu tenho. Olha ele aí. Boa noite, Demori. Chega mais. Fala, pessoal. Ô, Gabi, para quem trabalhou ontem, como eu e você, você não vai querer comer um dia da nossa semana, pelo amor de Deus. Pois é. Você vai ter uma desculpa-feira logo. Não, ontem foi só a nossa carinha, apenas. Demori a abrir o dia e eu reinei o dia inteiro aqui. Você fez live de manhã, de noite, de tarde. O pessoal cansou, não aguentava mais ver a minha cara. Mas, gente, a gente vai continuar falando das coisas, né? Obviamente. Só uma coisa, antes de você chamar a nossa manchete, só uma coisa importante, porque vocês estão falando de ladrão de galinha, né? Tem um caso curioso, os Chicos vão lembrar muito bem disso, porque são mais experientes do que a gente, né, Gabi? Tem um caso do Maluf, nos anos 90, meados dos anos 90, se não me engano, em 1997, eventualmente o Chico Sá deve ter feito cobertura disso, inclusive, como repórter. Pode ser. O chamado Frango Gate. Você lembra do negócio do Frango? Claro. Pô. Claro. Eu estava lá. Então, Chico. Eu fui, eu estava. Pois é. É, você lembra que o Maluf falava o seguinte, eu tenho mais medo do Frango Gate, tinha dois escândalos envolvendo o Maluf. Um envolvia precatórios, né, do Estado de São Paulo, que era um negócio milionário, depois voltou, né, para o Brasil, até várias contas da Suíça, 60, 70 milhões. Outro envolvia compra de superfaturamento de merendas, que é um negócio do Frango Gate. E o Maluf falava, eu tenho mais medo do Frango Gate do que dos precatórios, porque o povo não sabe o que é um precatório, mas todo mundo sabe quanto é que custa uma galinha, né? É. Exatamente. Bem lembrado, Demônio. É muito pedagógico, né? Uma galinha, um relógio de ouro, são objetos. Corrupção, né? Cada um com o seu valor. As pessoas ligam imediatamente. É. Relógio é coisa que bandidinho afana, né? Rouba, assim. Mas não desses relógios. Não desses relógios. Ah, Pateta Filipe, Rolex, é outro nível. Pateta Filipe, Pateta Filipe é um baita do meu. Esse aí nunca ninguém viu, ninguém sabe, ninguém viu, né? Então, gente, a gente estava aqui comentando sobre os que participaram e tudo. A gente está aqui no nosso roteiro, inclusive, a gente fez uma mobilização para ver, né? Quantos foram acionados nessa operação do Bolsonaro. E o governo Bolsonaro acionou pelo menos 15 servidores, tá? Nos dias finais do mandato dele só. Para, então, tentar liberar essas joias, né? Que estavam, que foram presenteadas pela Arábia Saudita. Você já está cansado de saber dessa história. E ficaram retidas na alfândega, né? Algumas ficaram retidas ali no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E, em dado momento, um destaque interessante dessa história, para a gente começar essa conversa com o Demore, né? O chefe da receita, ele determinou para um subordinado dele, aí eu vou abrir aspas aqui. Bota todo mundo para trabalhar para a gente, fecha aspas. Que é o cara dos ofícios que a gente estava conversando, né, o Chico Sá? Esse. Inclusive, com um erro ali de digitação, enfim, foi uma... Bota todo mundo para trabalhar para o nosso negócio de joias. Mobilização total para tentar recuperar o colar, que era a joia mais preciosa, mais valiosa em termos de dinheiro de todo esse kit, né, Demore? Verás que um filho teu não foge à luta. Vamos defender as joias! O primeiro que correu. Mas você vê aí que ao longo desse caminho você encontra funcionários exemplares. Como o rapaz de Guarulhos, de Cumbica, lá da receita, aqui não. Isso. Exatamente. Chega o correspondente lá do CID, que é um militar também, para pegar a joia e ele fala que não, cadê, cadê, não tem documento, você não tem documento para levar a joia. Então, tem funcionário muito sério, fora esses 15 aí que... A cúpula da Receita Federal não trabalhou nesse dia, né? Foi só mobilizada para tentar recuperar as joias que interessavam a Bolsonaro. Agora, será que esse pessoal não estava levando também uma grana? Esse pessoal que Bolsonaro botou para trabalhar para ele, na venda de joias? Não é possível que esses caras estão fazendo só para arrumar joiazinhas dele e de Dona Michele. Não pode. É, não, alguma... Quem sabe o Demore tem alguma pista aí. É, possivelmente, né, Chico, a gente vai descobrir agora, porque várias pessoas estão envolvidas nesse negócio e muitas delas não estão acostumadas com pressão de polícia, né? Então, a gente pode ter gente falando, a gente não sabe ainda. A gente tem um delator, por enquanto, que é o Mauro Cid, mas temos testemunhas. Por exemplo, o pai do Mauro Cid, ele opera ali também como uma testemunha, né? Ele testemunha, ele dá testemunha de quem entregou dinheiro na mão do Bolsonaro, né? Naquele famigerado jantar que tem a fotografia, inclusive. Agora você tem esse chefe aí da Receita Federal, né? Que, inclusive, o indiciamento dele, se eu não me engano, é por advocacia administrativa, que é justamente você usar o seu cargo público em benefício privado de outra pessoa, né? E você tem envolvimento aí de mais 15 pessoas, que elas podem também ser enquadradas em advocacia administrativa ou prevaricação ou outros crimes. Então, o que é a grande história disso aí tudo? Você vai abrindo cada vez mais possibilidade para as pessoas falarem. Eventualmente, pessoas que sabem de coisas, que trocaram mensagem com um fulano, com um ciclano, que recebeu ofício, que ouviu falar uma coisa, que ouviu falar outra coisa, que se movimentou. Você vai abrindo, quanto mais pessoas entram nesse jogo, muita gente não vai querer sujar o seu nome. Eventualmente vai ter funcionários aí de baixo escalão que estavam só cumprindo ordens, né? Que não tinham nem qualificação técnica para entender se aquilo era correto ou não. Eventualmente, o presidente da República ordena, por exemplo, para o Mauro Cid, que o Mauro Cid ordene para uma pessoa que pegue um avião da FAB e vá, esse vídeo que a gente está vendo, uma parte desses vídeos, que vá até Guarulhos para recuperar as joias, aí faz aquela ligação com viva a voz com o Bolsonaro, né? Eventualmente, esse cara que está lá na ponta, ele não tem nem muita noção se ele está fazendo a coisa certa ou não. Agora, essas pessoas vão poder começar a falar e começar a contar coisas, né? Isso acho que a grande coisa desse encerramento desse inquérito é que envolve muita gente. Quando você envolve muita gente, as pessoas começam, muita gente começa a ficar com medo. As pessoas conversam em casa, com as suas famílias, com as suas esposas, com os seus maridos, ouvem conselhos dos seus amigos, dos seus pais, do primeiro dos advogados, que são os seus amigos, né? Muitas dessas pessoas sequer têm advogado constituído, elas não estão acostumadas com o jogo pesado da política. Então, acontece um negócio com uma pessoa dessa, ela lembra, pô, o meu amigo fulano se formou em direito. Ela liga para o amigo e o amigo vai falar, olha, meu camaradas, você está enrascado aí, você pegou dinheiro. Pô, não peguei dinheiro. Você está nesse esquema? Pô, não estou nesse esquema. Então, cara, fala o que você sabe, não mente, tenta não omitir, proteja-se, né? Então, acho que é isso aí, Chico, que vai abrindo algumas portas e janelas para a gente olhar para o futuro desse caso. Ô, Demoro, você se lembra, há pouco tempo circulou aí nas redes, eu vi esses dias de novo, a gravação do Tenente-Coronel Mauro Cid, né? Dizendo assim, só eu, né? Fiquei mal, só me fodi nessa história, porque eu não ganhei quatro estrelas, eu não ganhei dinheiro, eu não ganhei nada, eu não vou ser promovido, eu não vou... Pô, eu só estou aqui para tomar cacetada. E ele fala, não, não pode ser. Aí ele começa a falar. Quer dizer, assim como o Mauro Cid, que só levou prejuízo, outros devem também ter levado prejuízo. E tem mais uma coisa que eu quero saber, além de Bolsonaro, quem mais ganhou dinheiro com esse troço das joias? E outra coisa. Esses dias eu vi, não sei se são 75 ou 175 malas que foram para o sítio do Nelson Piquet. 175 para o sítio do Nelson Piquet. Eu achei estranho, porque o Nelson Piquet levou esses troços todos, ele que era piloto e virou motorista de ladrão de galinha, né? Ninguém foi lá investigar o que é que tem na casa, no sítio, no galpão do Nelson Piquet. Olha, mas o Piquet devia favores ao governo Bolsonaro. Ele recebeu em torno de 6 milhões, uma empresa que ele tem que cuida de centrais climáticas, que medem clima para a agricultura. E segurança para os satélites também. Exatamente. E ele tinha um contrato sem licitação, feito em 2019, renovado sem licitação. Então, ele devia, a favor... Mas o que foi para a casa dele? Porque nós não sabemos. O que foi levado? Nós descobrimos, o Brasil descobriu, né? Essa questão das joias. Mas o que mais já foi levado? O que foi recebido? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Não, e fora isso, Chico, vamos lembrar aqui a nossa audiência, foram, em quatro anos de governo Bolsonaro, 150 viagens da família Bolsonaro e assessores para a Arábia Saudita. 150. Caramba! Em cada viagem... Chico Sá, em cada viagem eles trouxeram um relógio que vale 30, 40 mil dólares. Você é barato, né? Galinha, não é de galinha que a gente está falando? 30, 40 mil dólares, cada viagem, né? Então, assim, 30 mil dólares por viagem, a cada 10 viagens são 300 mil dólares. Se são 100 viagens, a gente está falando de quantos mil dólares? 3 milhões de dólares? 4, 5, 6 milhões de dólares? Vezes 4, vezes 5? A gente vai estar falando de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais, 40 milhões de reais. Tem uma coisa interessante também dessa história toda, que é a estratégia do Bolsonaro, né? Porque o Globo apurou e, assim, também não precisava nem da apuração, né? Dá para começar a perceber essas coisas aí, mas os aliados do Bolsonaro disseram que ele está com uma mudança de postura, nesse caso das joias. Postura com a gente de galinha também. É verdade. É verdade. Postura. Mas esses políticos que são do PL, são aliados, então, do Bolsonaro, né? Disseram que depois que o relatório da Polícia Federal veio à tona, né? Se tornou público e tal, na segunda-feira, ele passou a falar mais claramente sobre o que, né? De fato, ele ter participado, né? Da venda das joias, então, do que determinou. Então, essa história toda é um sinal de que o Bolsonaro vai passar a ter uma nova linha de defesa, bem diferente dessa que os advogados dele estavam trazendo e tal. Admitir, ok, eu participei da venda dos itens, né? Eu tinha conhecimento e tal, porque agora tem prova. Ah, dá para o pau, não tem como, não tem como. Ah, mas tem o Celso Daniel. É, tem o Adélio Bispo, ele falar. Adélio Bispo. São fartas provas. Mas, Gabi, vai ficar muito difícil essa linha, porque você pega o Bolsonaro há poucos dias atrás, estamos dizendo que não sabia do relógio. Aí tem lá, anexado ao relatório da PF, ele conferindo a foto do relógio, sabe? Então... Não tem como, né? É muito difícil a defesa nesse caso, sabe? É, é, é... Se eu não, eu não sei, com demor, eu vejo alguma possibilidade. O que é que alguém diria nessa situação? Porque continuar negando, me parece que não é o caminho, né? Negar o óbvio. Você tem provas, você tem recibos, tem documentos, né, demor? É isso. Talvez, né? Não tem mais como, Gabi. Essa porta, essa porta se fechou, né? O Bolsonaro tinha até pouco tempo atrás, porque efetivamente ele não sabia, vejam, tem vários prints de conversas do Bolsonaro com pessoas no inquérito, em que o Bolsonaro apaga as próprias mensagens. Mas o Bolsonaro não sabia se os outros apagavam também as mensagens ou não. Então, lembra quando aprendem o celular do Mauro Cid, que o Bolsonaro tem um surto, até o Datena está do lado dele, nessa imagem, né? O Datena de óculos escuro. Nossa, é muito boa, hein? Isso, está o Datena de óculos escuro. Parece um segurança da marca. O Datena, o que eu estou fazendo aqui? Exato, exato. Está lá o Datena e o Bolsonaro tem um surto. Por quê? O Bolsonaro sabia que as conversas incriminadoras estariam no celular do Cid. Tem um vídeo célebre do Bolsonaro, se eu não me engano, ele é feito logo depois das matérias do Estadão. O Bolsonaro, ele chega no Brasil, se eu não me engano, é numa sexta ou num sábado, no final de semana. Esse vídeo está pela internet, até de fácil localização. Ele chega no Brasil e as pessoas perguntam para ele, diante das matérias do Estadão, do André Borges e da Adriana Fernandes, que deram as primeiras matérias em relação às joias aprendidas em Guarulhos. Perguntam, ah, o negócio das joias e tal, o Bolsonaro muito manso, ele fala o seguinte, não, isso aí está tudo no depósito aqui, tem um depósito meu com as coisas, a gente pode ir lá. Hoje não, hoje não posso ir lá, porque eu acabei de chegar, estou recém chegando, mas se precisar, está tudo aqui. Nada saiu do Brasil, isso está na boca do Bolsonaro, nada saiu do Brasil. Agora, Gabi, essas portas se fecharam, agora a gente sabe que as coisas sim saíram do Brasil, elas viajaram no avião presidencial, o Bolsonaro negava e falava que desconhecia alguns desses kits, agora pelas conversas, a gente sabe que ele conhecia. Ele falou, inclusive, em determinado momento, Gabi, que a questão do leilão online, da venda dos kits, era coisa do CID. Então, agora a Polícia Federal tem prova que o celular do Bolsonaro clicou e navegou no link do leilão e eles descobriram isso através dos rastros digitais que são deixados pelos CUCs. Selva! Selva! Ele responde, selva! Exatamente. Então, o que é que eu ouvi nas últimas horas? Tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, no entorno do Bolsonaro, eles são ouvidos muito a pesquisas instantâneas. A gente nunca pode imaginar que as coisas que eles falam são idiotices grátis. Então, assim, olha a imagem do Demori. Isso, a imagem do Demori. Exato. A nossa produção foi atrás, óbvio, não ia perder essa oportunidade. Perfeito. Mas era bom botar o Bolsonaro falando aí, porque ele está completamente desarvorado. É que é, como o Demori contou, foi o dia que caiu o sigilo do Mauro Cid. Então, imagina. Isso, ele está desnorteado. Imagina quando pegar os quatro celulares ou cinco celulares do Acer. Aí ele deve ter cuidado. Isso, exatamente. E aí, então, Gabi, o que acontece? Em torno do Bolsonaro, eles gastam milhões de reais com pesquisas, tanto pesquisas que são medidas na internet, como as pessoas estão reagindo aos temas, quanto com grupos focais, chamadas pesquisas qualitativas. Gastam muito dinheiro com isso, para entender o que é que as pessoas acham das coisas. E eles movem, inclusive as falas deles, o que o Eduardo fala, o que é enviado lá, quando você vai ver lá a revista Oeste, o Augusto Nunes, a Ana Paula não sei o que do vôlei. Essa galera repete as coisas que saem da pesquisa em torno do Bolsonaro. Inclusive por isso que eles têm tanta audiência, Gabi. Porque eles sabem o que as pessoas querem ouvir. Eles sabem o que o povo ali ligado ao bolsonarismo está falando. Então, primeira coisa, há ainda uma tese em torno do Bolsonaro que há um potencial de vitimização do Bolsonaro quanto mais esses processos se arrastam. Isso é uma tese. O problema é que isso funciona muito para o inquérito da baleia, até para o inquérito do 8 de janeiro, que é mais difícil de explicar. Mas, de novo, vamos voltar ao Paulo Maluf. Eu tenho mais medo do Frango Gate do que do precatório, porque ninguém sabe o que é um precatório, mas todo mundo sabe o que é uma galinha. O problema desse caso é que é joia, é relógio, é diamante, é pulseira, é anel, é brinco. O cara está acusado de roubar um negócio desse. Você não precisa decodificar. As pessoas entendem o que é isso. Então, esse caso é um pouco mais complicado. Qual é a linha de defesa do Bolsonaro a partir de agora? Uma linha que eles já vinham rascunhando. Se chegasse nesse ponto, eles sabiam que poderiam chegar nesse ponto, porque eles sabiam as conversas que eles tinham tido pelos telefones e por e-mail e pessoalmente. Então, eles sabiam, se fosse descoberto, o que é que vamos fazer? Eles vão agora tentar bombardear o fato de que o Bolsonaro tinha, sim, direito a ter ficado com essas coisas. Vão falar que o Lula ficou, que a Dilma ficou, que o Fernando Henrique ficou. Então, que o Bolsonaro também tinha direito e que isso é uma perseguição que só ele que não pode ficar. Claro, como diz o professor Castro Rocha, ignorando, teve uma decisão do TCU que alterou esse entendimento, que o próprio Lula e a Dilma tiveram que devolver coisas, que esse tipo de coisa você não pode ficar. Porque imagina só, Gabi, só para fechar o raciocínio, que é importante para as pessoas entenderem. Imaginem um país que autoriza que o seu presidente da república fique com qualquer presente que for dado a ele. Então, por exemplo, o véio da van poderia dar uma mansão de 20 milhões de reais para o Bolsonaro, na Barra da Tijuca, e o Bolsonaro poderia ficar com isso. Ora, presidência da república não é um lugar para você fazer enriquecimento ilícito. Então, é por isso que você não pode ficar com esses bens de alto valor. É uma decisão óbvia do TCU, que foi tomada em 2016. Mas o que eles vão bombardear nisso é essa questão. O Bolsonaro, sim, tinha direito a ficar com isso. Essa tese, o bombardeio, já começou a ser feito. Você vê que a robôzada, o mundo dos robôs, já foi muito acionado com história parecida. Usou, inclusive, Demori, essa questão da baleia. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, aliado do Bolsonaro na eleição, está usando a questão da baleia aqui em São Paulo. Ah, vão perseguir Bolsonaro? Veja a questão da baleia para confundir as histórias. Jogo perigoso. Tem um ataque agora no ICL, no ICL, no site, lá comandado pelo nosso amigo Chico Alves. Tem um ataque nos comentários. Podem reparar, as matérias nunca tinham entrado. Estão entrando em massa para esculhambar o ICL, falar mal da Juliana e por aí vai. Porque é em cima dessa pesquisa, dessa história orquestrada que o Demori nos contou. Olha, eu quero saber, é o rebanho, viu? O rebanho gado, esses seguidores tontos de Bolsonaro, até quando esse pessoal vai continuar acreditando na pureza de propósitos, no patriotismo, no Deus, pátria e família dessa turma? Até quando? Será que não vai chegar uma hora... Até renovar a geração, Chico. Que vai cair a ficha, ele fala... Essa geração aí é perdida, até renovar. Mas chega a hora que vai cair a ficha e fala, opa, fomos surrupiados, estamos sendo enganados. Já tem aí uma tropa que foi em cana a serviço do Bozo, olha aí, tanto de gente, né? Presa e tal. Mas, Chico, sabe como é que o Trump tá abrindo vários dos seus comícios nos Estados Unidos? Com depoimentos das pessoas que foram presas ou foram processadas no 6 de janeiro dos Estados Unidos. Então, assim, criou-se uma seita em torno disso. Então, essas pessoas que foram presas, elas não são um bando de idiotas ou um bando de manéas. Na visão do cara que tá dentro da seita, eles são mártires. Eles são injustiçados, né? Então, o Bolsonaro espera que, agora, qual que é a grande história, né? Você vai esperar que se mude a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Já vai sair o Xandão agora, vai assumir o André, né? O André Mendonça que vai ser o presidente do tribunal. Não é isso que vai assumir o TSE? Já assumiu, inclusive, eu acho, né? Então, eles esperam que possa haver, via TSE, alguma manobra pra deixar o Bolsonaro não inelegível, ou que você possa haver alguma manobra de anistia via Congresso. Então, há uma expectativa do Bolsonaro em relação a isso. O que é que ele tem que fazer por enquanto? O que ele tá fazendo? Ele vai alimentando, jogando lenha na fogueira dos mais fanatizados, que é a galera do 8 de janeiro, que acha que são presos políticos, que defende as pessoas que fugiram pra Argentina, que acham que o Bolsonaro é um perseguido, etc e tal. Alimenta essa galera, que é uma minoria no aspecto político geral, e tenta conquistar os nem-nem, o cara que não é nem-luna, nem-Bolsonaro, que não se importa muito com política, mas que, na hora-há, ele precisa lá votar. Ele vai votar em alguém, que no limite é a pessoa que elegeu a Dilma lá naquela eleição apertadíssima contra o Aécio, é a pessoa que elegeu o Lula nessa eleição apertadíssima contra o Bolsonaro. Enfim, são as pessoas que definem a eleição, são as pessoas que não estão nos pontos. Então, pra tratar essa questão, eles vão agora tentar contar com o tempo, amassar a opinião pública, falar que não é tudo isso, dizer que os outros presidentes ficaram também, falar que o Lula ficou com dois containers, dizer que o Lula ficou com um relógio, e vão tentando sujar as águas da discussão, pra, no fim das contas, a pessoa que não tá muito ligada em política, ela se colocar no mínimo na dúvida. O Steve Bannon, que é o grande guru da extrema-direita no mundo todo, no mínimo, aí já há uns 15 anos, ele fala, nós estamos no negócio da dúvida. O nosso negócio não é convencer as pessoas sobre o que elas têm que fazer, a gente tem que incutir dúvida na cabeça delas. E aí, depois, geralmente, como elas são mal instruídas, estão alimentadas por notícias falsas ou descontextualizadas o dia inteiro, elas tomam as piores decisões. Só que uma observação, Demor, que você estava falando da presidência do TSE, agora tá a Carmen Lúcia como vice o Cássio Nunes, mas no Rodízio o André Mendonça, eventualmente, vai assumir, sim. Agora, isso que você fala é muito bom, né, porque quando a gente tá nessa questão de rede social, que a gente tem muito contato com bolsonaristas, já ouvi muito isso, você manda uma notícia verdadeira e a pessoa fala, ah, mas eu não acredito nisso. É justamente essa a questão, né, é a dúvida. Agora, só pra não deixar de trazer aqui, a gente tava falando das contradições do Bolsonaro, a gente preparou uma arte aqui pra mostrar, pra quem tá nos acompanhando, quais são as principais, algumas, né, das contradições do Bolsonaro, entre o que ele disse e o que descobriu a Polícia Federal. Então, olha só, contradições de Bolsonaro no caso das joias. Aí a gente tem o kit da marca Chopin, né, a respeito disso. O que que diz o Bolsonaro? Não levou pros Estados Unidos e guardou em galpão do Nelson Piquet, o que diz a Polícia Federal. Bolsonaro levou pros Estados Unidos em avião presidencial em 30 de dezembro de 2022. Portanto, levou logo depois de saber, né, que não tinha sido eleito, enfim, quando ele foi pros Estados Unidos fugir, basicamente, né? Tanto levou... O 8 de janeiro. Tanto levou que depois contratou todo aquele esquema pra recomprar, o Vacef foi pra lá, né, o general... É, vai pra lá, se esconde atrás do poste, se esconde dos brasileiros no avião, se esconde dos brasileiros no avião porque não queria chamar a atenção. Aí vai... O Bolsonaro tá dando autógrafo lá, fazendo selfie de um lado da calçada, ele tá escondido atrás de um poste, aí descobre ele. Eu sou um cachorro. Aí ele diz pra namorada um palavrão. Eu estou atrás do poste. É, eles estão atrás de mim, não teve jeito, não consegui fugir. Eu tô atrás do poste, eu sou um cachorro. É, é por aí. Tem o relógio Patek Filipe também, é uma outra contradição, essa é muito simbólica e envolve também o Frederico Vacef, já que a gente tá falando dele, né? Então, o Bolsonaro, a defesa dele diz, né, o seguinte, ele não sabia da existência do Patek Filipe. A Polícia Federal constata, por meio da investigação, que o ex-presidente e Mauro Cid conversaram sobre o Patek Filipe pelo, né, pelo presente aí, né, o presente recebido pelo regime saudita, justamente, o relógio. Então, são versões aí, né, e a gente tá falando de estratégias do Bolsonaro, da defesa do Bolsonaro pra se defender. Essa imagem, inclusive, do Patek Filipe é uma imagem de um relógio, é de uma amostra, né, como se fosse um mostruário, porque, na verdade, esse relógio tá desaparecido, tá desaparecido esse relógio até hoje, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. É, esse possivelmente foi vendido, né, Gabi, eles não conseguiram recuperar, né? Por isso que não tá nessa conta, inclusive, dos quase 7 milhões de reais, não faz parte, esse não tá contabilizado, então a conta é maior ainda, né? É, mas aí, quando não dá mais pra negar, aí ele vem com aquela, é, mas o Lula tinha um container. É. Pera aí, ô, Jair, não muda de assunto, Jair, não muda, explica, ou então explica por que que você ficou, né, quatro anos no desgoverno do Brasil, porque aquilo é um desgoverno, trocando todos os chefes da polícia que não te agradavam, por que que você não botou ninguém pra investigar? Ah, você só descobriu agora que tem um container do Lula, você não mandou investigar quando você tinha todo o poder na mão. Esse container é o que eles estão mais usando, que é o seu gado, né? Que a gadaiada tá mais usando esse container pra gerar dúvida, eles querem jogar na confusão, que é o que resta. Agora, Chico, tem uma coisa muito simples nesse caso, que é o seguinte, é uma questão filosófica, né? Se você for olhar a questão de um jeito mais amplo, que é o seguinte, o presidente da República, ele pode receber presentes, esses considerados personalíssimos e que não sejam de alto valor. Tem um quadro que o Bolsonaro recebeu, tenho certeza que a nossa produção vai achar isso rapidamente, porque é simbólico, é um quadro que é a efígie do Bolsonaro, é representada por cartuchos de AK-47, vocês lembram? Lembram, lembram daquela marmota, lembram? Isso, exato. Então, assim, esse quadro, Chico, o Bolsonaro pode ficar com esse quadro, esse quadro não nos interessa, nós não queremos isso no acerto da presidência, isso não nos interessa, a gente não quer ver, eu não quero olhar pra isso, eu tenho nojo de olhar pra esse negócio. O Bolsonaro pode enfiar onde ele bem entender, da maneira comunitária. Ele é inenfiável, inenfiável. Pode enfiar onde não, pera só um pouquinho. Ele pode enfiar na fazenda do Piquet, pode enfiar na fazenda do Piquet, pode enfiar em Miami, pode enfiar onde ele quiser. Agora, quer ver uma coisa, Gabi, que eu acho muito curioso? Se o entendimento do Bolsonaro, dos seus assessores e dos seus advogados, Vassef, Weingarten, Paulo Bueno, que é esse advogado que agora tá defendendo o Bolsonaro, era de que o Bolsonaro tinha direito a ficar com tudo, inclusive as joias, porque é que isso não foi feito de modo transparente, porque é que ele simplesmente não ficou com esse quadro aí, exatamente. Nossa senhora, que desgosto essa memória. Meu Deus do céu. Isso, a minha memória é uma desgraça, a minha memória é uma desgraça. Porque é que então, Gabi, ele não ficou com tudo, ficou com tudo, sem escamotear, sem mandar recomprar, sem mandar vender, sem esconder, ficou com tudo e não disputou a posse na advogada, entrou na justiça com uma liminar no Supremo Tribunal Federal e falou, tem um presente meu que está retido pela alfândega, ele é meu, eu tenho o direito a ficar com ele e eu quero que ele esteja liberado. Por que é que não fizeram isso, Gabi? Porque já tinha o entendimento de que estavam roubando bens públicos. Claro, e com não só anuência, mas ajuda de oficiais, ajuda de ex-secretário da Receita Federal, é por aí mesmo. Inclusive, além dessa estratégia que a gente está falando, gente, chega, pelo amor de Deus, de ver esse negócio com a cara do bolso. Como dizia minha mãe, é feio de amargar. É uma sombração, uma sombração miserável. Não, pelo amor de Deus, eu demorei, olha, é cada desgosto que tem que fazer aqui. Mas tem uma outra estratégia política, não só da defesa, mas aí política mesmo, do bolsonarismo para se defender. Ontem até eu estava falando isso aqui no N2, sobre lançar a família Bolsonaro inteira na política. Então, o Eduardo, o Flávio, a Michele e também o Carlos agora, que tem, normalmente ele fica também meio assim nos bastidores, orienta Bolsonaro, mas vai todo mundo para o Senado. E aí a Glaze Hoffman, ela também falou sobre isso hoje, ela tweetou. E eu queria trazer aqui esse tweet da Glaze, falando o seguinte, né, presidente do PT. Mais um negócio de família, olha lá. Os bolsonaros vão se lançar em peso para o Senado. Michele, Eduardo, Flávio e até o Carlos. Depois de roubar joias para pagar suas contas, fazer rachadinhas para comprar imóveis, tentar golpe para se manter no poder, vão atacar a política com estratégia familiar. Para eles, o que importa é isso, se garantir. Não é sobre Deus, pátria e família. Não é sobre Deus, pátria e família, né? Só a própria, com dinheiro e poder. Agora, tem uma questão aí, que eu queria até ouvir o demônio sobre isso, que é, não é tão fácil assim se eleger para o Senado, né? Nesse caso, assim, eleger todo mundo assim para o Senado. E impor essas candidaturas Estado por Estado. Exatamente. Não é tarefa tão fácil assim. Não é fácil de ver. É cinco? É. Michele por Brasília, né? Sim. Michele por Brasília. Flávio por Rio de Janeiro. O Bananinho, Eduardo, por São Paulo. Flávio Rio de Janeiro. E o Carlos vai por onde? Aí que está, pode ser por Santa Catarina. É, por Santa Catarina. Santa Catarina, isso mesmo. É uma eleição muito comissada, o Senado, né? Geralmente, ela é dedicada aos grandes políticos, aqueles que têm capacidade, inclusive eleitoral, de ser governador do Estado, né? As grandes famílias. Se você for falar em Santa Catarina, é uma raridade, né? Por exemplo, agora a gente tem o Jorge Saif, porque foi muito apoiado pelo Bolsonaro com o dinheiro do velho da Vama. Geralmente, Santa Catarina, quem são? Bornhausen, né? Espiridião. Espiridião Amin, exato. São as grandes famílias. Então, eles vão ter primeiro essa dificuldade. Mas o Bolsonaro, ele quer fazer uma espécie de grilagem no Senado. Por quê? A gente tem que lembrar que, desde que o governo Bolsonaro se enfraqueceu e o orçamento secreto imperou, e hoje, sobre vários outros nomes, ele está aí cada vez maior, a gente teve a queda do nosso presidencialismo de coalizão e, como brilhantemente diz o Misael, aqui a gente tem agora um parlamentarismo orçamentário. É como funciona o Brasil hoje. Então, qual que é o entendimento? Nós temos hoje uma Câmara eleita, uma Câmara altamente de direita barra reacionária. Há um entendimento, e vai ser um experimento as eleições de 2026, a gente não sabe como vai se comportar, mas vamos pensar logicamente aqui. Vocês entendem muito de política, acompanharam muitas eleições. Se o parlamentar está lá hoje em Brasília e ele tem um orçamento próprio hoje que é enorme, a chance de ele se reeleger em 2026 é gigantesca. Então, talvez, em 2026, a gente vai ter uma mudança muito pequena na Câmara. Os caras vão se reeleger quase todos, ou a imensa maioria, ou talvez vai ter uma reeleição de deputados na Câmara, num nível que jamais houve, porque os caras estão com muito dinheiro. Está mais fácil se reeleger hoje na Câmara. E a Câmara, do jeito que ela está hoje, ela é boa para a extrema-direita brasileira. Eles não precisam mais disputar a Câmara. Ela está ganha. Então, eles vão atacar o Senado, fazer uma espécie de grilagem no Senado, a família Bolsonaro vai atuar como grilheiros no Senado, porque lá estão disputas importantes, como por exemplo, mudar o tempo de permanência dos ministros do Supremo, a tal da PEC da Bengala, impeachment de ministros supremos. Bolsonaro não vão esquecer o Alexandre de Moraes. Se puderem derrubá-lo daqui a dois, três, cinco, dez, quinze, vinte anos, tentarão fazê-lo. Então, é lá que eles vão tentar focar as baterias, porque eu estou imaginando aqui, a gente não sabe, vai ser uma experiência em 2026, mas com o orçamento gordo de cada parlamentar na Câmara, é mais fácil que a Câmara não mude tanto. E ela, do jeito que está, ela está boa para a direita brasileira. Agora, o Senado tem uma coisa muito grave, viu, Demorio? Muito grave, porque o Senado vai renovar dois terços. Quer dizer, cada Estado vai botar dois senadores lá. Por isso que não é tão difícil o Bolsonaro emplacar. Pô, já emplacaram o Damares, Marco Duval, aquele outro Malte, Magno Malta, né? Se ele escolhe... 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 Pois é, agora, para botar o sobrenome do Bolsonaro, eles põem. Eles escolhem os Estados... Mas tu escolhe... Escolhe ali, pega os Estados mais bolsonaristas, no caso, e tem chance... Eles têm eleitorado... Eles elegeram o Morão no Rio de Janeiro, conseguiram tomar o Olímpico do Rio de Janeiro. Eles têm eleitorado no Brasil para, em cada Estado, presta atenção, em cada Estado, elege um. O outro pode ir para qualquer... Mas um aqui é nosso. E juntas... Esse Estado Bolsonaro... Eu acho. Tem aí os seguidores aí, o pessoal que acompanha a revista Velho Oeste, os caras do... É, em cenário de hoje, né? Porque a política... Vamos lembrar da velha imagem das nuvens. Uma galinha espírita que dizia. É, a política muda. Tem eleição... Tem uma eleição no mesmo caminho. Agora para prefeito. Mas essa... A questão da Câmara, não. Acho que o Demorio está corretíssimo. Olha, hoje é 44,7% em emendas. É 44% do orçamento. Os deputados levam emenda para casa, independentemente de planejamento do executivo. Não interessa se Lula quer fazer uma cisterna lá em Kixeramubim, que não vai fazer em algumas situações, porque o deputado da área é quem vai ter, ou em Goiás, ou no Rio Grande do Sul. Esse domínio total das emendas no Congresso, por essa atual bancada, pode definir só um repeteco na Câmara em 2026. Câmara, mas o Senado pode ficar muito feio. É, sim, sim. E foi assim, esses dias eu vi alguém falando disso, acho que foi o que a Legião que estava falando aqui de manhã. Foi o caminho do Victor Orbán, na Hungria. Ele não conseguiu se reeleger à presidência, ele recuou, foi fortalecer o Senado lá, o Parlamento, aí ele mudou a Constituição, aí ele derrubou todos os ministros supremos, e aí ele se elegeu, e está desde 2010 no poder. Não, é um perigo, mas é bom que a gente está em alerta desde já. Falta tempo na eleição. Não adianta, em cima da eleição, você fazer uma garrafa de café, um bolo, e chamar o eleitor para resolver aquela parada faltando dois dias. Isso é coisa para se trabalhar a partir de agora. É boulos, você tem que servir. É, a dizer que seja boulos. Boulos, aí você serve antes. Serve antes. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Elô Vilela. Antes, para fechar esse assunto aqui, eu também queria trazer a declaração do Ciro Gomes, porque a gente falou sobre ela na abertura do programa, o negócio de ladrão de galinha e tal. Ó, o tipo de Paris? É. Vamos ver o que ele falou sobre a situação do Bolsonaro. Paris urgente, Ciro Gomes. Paris urgente demais, Chico Sá. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse o seguinte, eu acho, abre aspas para Ciro Gomes aqui, acho que dos três problemas do roubo das joias, há, obviamente, um crime de ladrão de galinha, mas é um crime. A falsificação do cartão de vacinação, crime de ladrão de galinha, mas é um crime. Mas o grande crime é o genocídio durante a Covid, porque ali tem homicídio generalizado, no mínimo, e como se caracterizou por uma ação muito reiterada do Bolsonaro, você tem claramente uma indução à morte. Olha, nesse sentido, eu acho que é interessante essa fala, porque a gente costuma realmente não falar tanto mais, a gente não fala tanto mais sobre as coisas da Covid. Ninguém pode provar que 700 mil foram por culpa minha. E ele não usava máscara. É. Mas se perguntam para o Bolsonaro, o que você quer escolher como crime seu? Ele escolhe tudo menos as joias. É. Ah, está louco, cara. Essas joias são muito pedagógicos. Eu também acho. Todo mundo está entendendo. Lá no mercado do Pirajá e Joazeiro, você vai agora, as pessoas estão entendendo. Mas olha, dificilmente dá cana isso, viu? Eu acho muito difícil que ele vá em cana por causa do roubo. Mas a tese... Mas, Fico, a tese de você explicar que ele é responsável pela Covid e tal, você veja, a própria sociedade civil já abandonou. É por isso. Porque é quase impossível. Se até o golpe do 8 de janeiro, que é evidente que ele está envolvido, é impossível. Imagina o negócio da pandemia, né? É mais difícil, mas que é grave, é grave. É, é gravíssimo. Claro, concorda. 700 mil mortos oficialmente. Com a gravidade, concordo inteiramente. Mas as joias é mais... Mas a causa e consequência é muito clara. É. Ali do negócio. E o charlatão dando remédio para ele. Ele fez aquela experiência de morte. Foi a experiência de morte em Manaus. Falta de oxigênio com Pazuello, com Bolsonaro, todo mundo. Ganhou a eleição lá. Então, sabe, é mais de difícil compreensão. É. As joias já mudam um pouco. Demore. Agora, CP, tem uma coisa importante, só para a questão do CP, falou, ah, dificilmente dá cadeia a questão das joias, né? Tem que ver o que é que a PGR vai manter no oferecimento de denúncia. Ou aumentar. Mas a Polícia Federal está falando em associação criminosa, né? Formação de quadrilhos. Isso dá cadeia, sim. E pode aumentar, inclusive. Pode diminuir também, tá? Mas pode aumentar também a quantidade de crimes imputados a Bolsonaro. Demore. Vamos liberar você, querido? Valeu por hoje. Bom te ver por aqui. Um beijo. Falou, Leandro. Obrigado, gente. Beijos. Boa noite. Bom, a gente continua por aqui, mas agora falando de um outro bolsonarista, tá? A gente vai discutir aqui. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Fazia tempo, né? Que ele não aparecia. Passeio, meu Deus do céu. Você sabe aquela história? Vou relembrar aqui a nossa audiência, né? A nossa comunidade do ICL. Ele criticou publicamente o Itamaraty por ter questionado policiais militares lá do Rio que fizeram uma abordagem. Essa história que eu não sei se as pessoas lembram. Cinco adolescentes que foram abordados por PMs, né? Três deles, filhos de diplomatas estrangeiros. Isso aconteceu em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente tá vendo as imagens agora aqui na tela. Dá pra ver que os policiais, eles enquadram esses jovens, né? Que eram, em sua maioria, negros com armas em punho. Olha lá. A polícia chegando. Dá pra ver nas imagens. E aí, sabe o que o Cláudio Castro fez? Ele defendeu a postura da polícia. Isso é óbvio, né? Claro. Ele justificou que os bairros lá da zona sul têm muita reclamação de furto, de roubo, que são praticados por jovens. Se for negro, então, é o bandido. E aí o Itamaraty enviou um ofício e o Cláudio Castro foi lá criticar esse ofício. Ele disse que é totalmente dispensável o ofício. Olha só o que ele disse. Vou abrir aspas pro Cláudio Castro, governador do Rio. Quando eles, Itamaraty, querem, eles ligam, enviar um ofício posterior, não quer dizer nada depois de ter avacalhado a polícia. Totalmente dispensável o ofício deles. Eles avacalharam a polícia? Que avacalha a polícia, são as autoridades do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, não. E deixa a milícia funcionando. Referendando um ato de racismo da polícia. Que não obriga os policiais, como a de São Paulo também, a usar câmeras. Sabe por que que não querem câmera de jeito nenhum? Não é só para não mostrar policial fazendo covardia, batendo e até matando. É para não ver os acertos de propina que vem daqui e dali. Quer dizer, as polícias estão abaixo da credibilidade. Muitos policiais, São Paulo, Rio, Minas. Olha, o que tem aparecido de imagens de covardia, principalmente em cima de gente pobre, gente preta, o que tem aparecido de imagem, o Brasil tem que dar um jeito nessa questão das polícias militares, porque está passando os limites. Mas, ao mesmo tempo, Chico, é esse material que para a gente é chocante e é um absurdo, é contra qualquer lei de direitos humanos ou qualquer artigo da Constituição, para a gente é um absurdo. Para eles é moeda eleitoral. Ah, é. Então, isso é um fetiche eleitoral. A polícia do Tarcísio aqui em São Paulo, com o Derrite, ganha voto ao matar pessoas pretas na periferia. Inocentes, muitas vezes. Nem que fosse culpado. Essa é que é a loucura do Brasil, é essa. Aí que está, né? Nem que fosse culpado. Nem que fosse culpado. Eu não autorizei a polícia a executar pena de morte, porque não existe pena de morte no Brasil. Pois é, a gente sabe... E as imagens que tem por um lado aí nas redes de covardia desses policiais contra... Esses dias tinham aí em Minas Gerais, em Minas Gerais, a polícia... Quatro policiais pegam um sujeito numa... um rodeio, um negócio dele, mas dão no cara com cacetete de madeira, chutam, né? É, a polícia... Ah, não, mas agora que a polícia ficou mais violenta... Não, agora tem gente que está filmando de longe. É, a diferença é a transparência, não é... Sempre foi muito violenta. Agora o Cláudio Castro diz que o Itamaraty que está avacalhando a polícia... Não, avacalhou a polícia aí, viu, o senhor Cláudio Castro? É o fato de três desses meninos negros que foram alvo da polícia, foram alvos da polícia, três, são filhos de diplomatas africanos no Brasil. Sim, sim. Mas aí fica complicado para vocês explicarem. Não, ele não era o pretinho lá da... sabe? Do morro tal, não, não, porque esses aí vocês batem, matam, fazem o que querem. Não, não, eram filhos de diplomatas. Expliquem aí, durmam com barulho desses. É importante a gente voltar a falar sobre isso e importante também o Cláudio Castro dar essa declaração, porque mostra, né, exatamente, não que a gente já não soubesse... Quem é Cláudio Castro, né? Mas mostra quem é Cláudio Castro. Gente, daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente pode falar sobre reforma tributária, porque a Câmara pode votar hoje, né, esse pacote de regras aí sobre mudanças nos impostos, então a gente vai trazer aqui para você. Mas, no meio de toda essa história, a gente estava falando agora há pouco sobre as joias, né, um avalanche de provas que a Polícia Federal apresentou sobre o envolvimento do Bolsonaro e também de outras 11 pessoas aí que foram indiciadas. Hoje, o ex-presidente Bolsonaro, ele se encontrou com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e justamente eu citei a reforma tributária porque o assunto teria sido a votação da regulamentação da reforma. Ah, que conta outra! E Luísa Vilela vem contar para a gente. É, pelo amor de Deus, o que Bolsonaro entende de reforma tributária? Isso é estratégia de defesa. O Lira também tem uma capivara gigante e sabe como se defender. Isso é para ouvir como traçar uma defesa do Bolsonaro. Por que ele não chamou o posto de piranga? Como... Ah, essa aí... Por que ele não chamou o posto de piranga? É, para a tributária tem que ser o posto de piranga. Então, esse papinho de que vai... Agora, o Bolsonaro é a autoridade tributária do Brasil. Virou autoridade tributária. Pelo amor de Deus, isso é estratégia de defesa. Isso é... O Lira se livrou no STF de um bocado de coisa. O Lira tem conselhos para dar nessa história. E o Agro está bravo também. Ou votação no Congresso de alguma emenda que possa anistiar o Bolsonaro. É por aí. É mais para anistia do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Elô, boa noite. É o meu modesto palpite, Elô. Isso, Chico. Fala, Elô. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Chico. Quanto tempo. Aí, estamos aqui. Olha só. Vou falar para vocês. Tem de tudo um pouco, viu, Chico? Não deixa de ter tributária nisso aí, não. Não, por quê? Primeiro, que acho que é importante ressaltar, né? A assessoria de imprensa do Lira não confirmou esse encontro. Mas ele aconteceu, porque a gente ficou sabendo que aconteceu. Ele não queria que ninguém soubesse. Por que será? Não sei. Por que será? Não é muito bom ser visto como abrão de joias, né? Mas, bom, qual é a preocupação do Lira, entre outras tantas, na vida dele? Primeiro, ele quer acabar com essa votação da reforma tributária hoje. Ele prometeu que vai votar hoje. E ele quer aprovar a reforma. E o Bolsonaro estava recomendando aos deputados do PL que votassem contra. E, de fato, se você acompanhasse os discursos como eu acompanhei hoje, todos os discursos dos deputados do PL foram contra a regulamentação da reforma. Puseram mil defeitos, falaram um monte de mentira, repetiram N vezes de que ela vai aumentar impostos e tal. E o Lira puxou a orelha de todo mundo quando sentou agora na cadeira da presidência, dizendo que seria um absurdo os deputados falarem isso. Enfim, deu um pito lá e vai começar a votação. Então, ele queria realmente que Bolsonaro mudasse a orientação que, aparentemente, ele mesmo, Bolsonaro, estava dando para que o PL fosse contra. São 93 votos do PL que, muito provavelmente, vão ser contra toda essa regulamentação. Na hora da votação, a gente vai ver. Agora, é claro que ele não vai sentar com o Bolsonaro meio às escondidas para falar só de reforma tributária. Tem um grande assunto na mesa, que é uma barganha para a sucessão do próprio Lira e a anistia que o Bolsonaro tanto quer. A gente já sabe que o Bolsonaro pediu aos advogados dele para adiar ao máximo esse processo e esse julgamento, porque ele acha que pode ganhar tempo para consolidar uma anistia dentro do Congresso para ele, Bolsonaro. O que é a moeda de troca? É a moeda de troca que ele tem com o Lira agora. A sucessão do Lira. O Lira quer fazer o sucessor dele e quer contar com o apoio do Bolsonaro, ou seja, com o apoio dos mais de 90 votos do PL para o candidato dele. Então, é isso aí que está nessa cozinha de tomar lá da cá, de chantagem e troca de favores entre esses dois. Então, eu não posso afirmar com certeza, com certeza eu sei que aconteceu essa conversa da reforma tributária, mas eu arriscaria um palpite educado, bem fundamentado no que a gente já conhece desses caras, que essa conversa da anistia e da sucessão também fez parte do cardápio dessa manhã no encontro desses dois. Boa, faz todo sentido, Elô. É, faz muito sentido mesmo. Porque essa anistia é tudo, é tudo que eles perseguem no momento, é isso. É, mas parece... E ele tem voto para dar para o Lira na sucessão, né? Sim, mas eu já conversei com os juristas sobre esse tipo de coisa, essa anistia. Essa anistia é juridicamente inviável. Primeiro que a anistia que ele poderia querer, né, e que os bolsominions querem, a anistia da inelegibilidade, essa não passa. É, essa a Deus. Não tem jeito, acabou, vai continuar inelegível. Essa a Deus. Agora a anistia das outras coisas, do roubo de joia, da vacina, não dá, cara, não tem como. Não tem como ele pode... Do golpe, do inquérito do golpe. Existia um processo político, né, então não tem jeito de imprimir. Não, mas o Supremo entra na jogada e fala, não, isso aqui é inconstitucional. Se o Supremo julgar o caso das joias, ou o caso do golpe do dia 8, ou das vacinas, ou da falsificação, o Supremo julgar, e o Congresso... Atenção, nem o Senado, nem a Câmara, o Parlamento, o Parlamento não é instância revisora de decisão do Supremo. Não pode, isso não existe mais... Não é instância em que rever decisão do Supremo. Sim, sim, não teria, tecnicamente não teria como. É inconstitucional e ponto, acabou. Dentro desse rolo aí, da estratégia também dos bolsonaristas, estão tentando levar o caso das joias, do roubo das joias, para Guarulhos. É, na primeira instância. Primeira instância em Guarulhos, porque entraram pelo aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, então, na cabeça deles, seria possível levar para lá, porque a Receita Federal é em Guarulhos, foi a do aeroporto. Moraes já disse que não cabe. Levariam para lá, para a primeira instância, para tentar se livrar no juiz. Eu conversei ontem até com uma advogada sobre isso, a Estela, gente, que trabalhou com o ministro Flávio Dino no Ministério da Defesa. Aranha. Aranha, obrigada. A doutora Estela Aranha, ela falou sobre isso, que é uma estratégia de defesa que vai ser utilizada, lógico, para quem pode, né, dos decisões indiciadas, mas que é muito difícil, de fato. Eles vão usar para depois perder, falar assim, não conseguiram. Está vendo? A gente é perseguido, né? É aquele mesmo povo do Céu Cidaneano. Vamos vir com essas conversas fiadas. Não adianta. Se tiver que decidir alguma coisa na área da justiça, vocês podem ter dois votos do Supremo. Dois. Do Mendonça e do Lunes Marques, que eu nem sei se vão continuar tão afinados assim. É. Porque estão jogando também a sua carreira. A única saída para ele seria com o Supremo com tudo, né? Com tudo. E que eu acho muito difícil, especialmente depois que a turma deles quebrou o Supremo todo no dia 8 de janeiro, né? Então, acho que vai ser difícil. Fica constrangedor até para o evangélico lá, o André Mendonça, né? Terrivelmente evangélico. Fica difícil defender aquilo, aquela destruição toda. Fica, fica. Defender os baderneiros. Agora, é importante também trazer aqui um aspecto importante da fala da Elô sobre a sucessão do Arthur Lira, né? Sim, sim. Sendo não só nessas conversas com Bolsonaro, né? Como disse a Elô, troca de favores, de chantagem também. Isso é muito importante. Mas teve uma festa, falando no Arthur Lira, nessa sucessão aí. Toda a campanha para a sucessão da presidência da Câmara estava lá, né? Teve uma festa para o Antônio Brito. Esse é do PSDB, é um dos candidatos, talvez o principal, né, Elô? Você vai poder falar. PSD. PSD, perdão. O PSD de dado. E ele, olha, tinha muita gente lá. Tinha ministro Ricardo Lewandowski, tinha bolsonarista. Ricardo Salles, obviamente, né? O ministro do... Ex-ministro, né? De passar a boiada. Sabe qual foi o momento, assim, revelador da festa? Você estava falando de A a Z, tinha todo mundo lá, né? Da esquerda, da direita, estava todo mundo lá. Aí a banda de pagode que estava lá tocando, animando a festa, começa a tocar a música, né? Essa família é muito... Ah, não acredito. Não, não acredito. Não dá, não dá. Isso foi sacanagem dos pagodeiros, hein? Vamos ver um dos vídeos, inclusive, né? Eu tive que cair na gargalhada, né? Aí isso foi a primeira banda, que era, claro, sertanejo, porque Brasília não vive sem um sertanejo, né? É. Você vê ali de costas a Tabata Amaral, né? Sim. De rosinha, claro. E aí você começa a ver Deus e todo mundo nessa festa. O ministro Padilha cumprimentando justamente o Brito, que é o homenageado da noite. E o Padilha brincou na entrada, disse... Ó, o Brito animadíssimo aí, estava muito feliz. Mas o Padilha brincou na entrada da festa, dizendo, é, ele não é... Porque todo mundo dizendo, ele é o candidato. Tinha nove ministros do governo Lula lá. Então todo mundo, ah, ele é o candidato do governo. Aí ele falou, é, ele não é o candidato do Bolsonaro, ele não recebeu uma medalha de embrochável, a coisa de uns dias, e é verdade. Ele foi se encontrar com o Bolsonaro, o Brito, e recebeu a medalha de embrochável. Dos três Is. Aí você tem o Valdemar Costa Neto, do presidente do PL, né? Ele era o PSD da Bahia, né, Lô? É PSD da Bahia. O Brito é PSD da Bahia. E a disputa principal é com dois baianos, é o PSD da Bahia, com o Antônio Prito, e o Elmar Nascimento, da Bahia também, mas do União Brasil. Candidato do Arthur Lira. O Lira não foi nessa festa não, né? Tava aí também. Foi sim, sim. Foi? Tava, tava. Tava, tava. Ó, ó. Ah, ele aí, tô apostando nos dois cavalos de uma vez. Tô apostando em dois cavalos, quem ganhar, leva. Ele sabe, a gente tinha também. E o Kassab, hein, Elô? Ah, ele aí. O Kassab. Ah, o Kassab conversando com o Lira. Esse daí é um trunfo. O Kassab conversando ali com o Lira. É um trunfo do Antônio Brito. Eu nem acreditei que eu tava gravando essas imagens todas, gente, porque realmente que Brasília é um negócio muito louco, né? Festa estranha com gente esquisita. Com gente esquisita, todo mundo junto e misturado. E todo mundo, quase todo mundo que tava ali ontem, muito provavelmente, se reunirá novamente hoje à noite na festa do Elmar Nascimento, o adversário. Aí você vê o Múcio Lewandowski e Múcio, né? O ministro da Justiça e o ministro da Defesa, que também participaram. O líder do PT na Câmara, o Zé Guimarães, ao lado do deputado do PT, ali. Na mesa atrás deles é uma mesa só de bolsonaristas. O Salles ao telefone. Ó, essa mesa aí é só de bolsonaristas. Por isso você vê aquele que tá olhando pra cá, que é o resultado do delegado... Barra pesada? É, o delegado Caveira. É uma turma da pesada mesmo. O barão lá, lá vai barão, né? Aí Ricardo Salles, novamente, o telefone. Orientando como é que passa a boiada. Passa a boiada, que estão todos aqui. É, como faz contrabando de madeira, né? Porque ele é réu. Ele é réu em caso de contrabando de madeira. Eu vou pedir um minutinho pra gente trazer imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, porque tá rolando a votação. Da reforma tributária. Vamos assistir um trechinho. ... dos atuais 34,3% para uma alíquota padrão de 26,5%. Além disso, o sistema introduz princípio de justiça tributária. Então a gente tem o deputado... Eu não consigo enxergar o nome dele, né? Mas o Solano. O Solano. O Solano do PT do Piauí. Obrigada por me ajudarem com a minha meia. O Solano do PT do Piauí Branco. A Benedita tá ali ao lado dele. Exatamente. E essa medida, esse projeto de lei aí da reforma tributária, gente, ele teve 803 emendas apresentadas em plenário. 803 emendas. E aí o grupo de trabalho que relatou esse projeto reduziu para 43, 45, limaram as outras, incorporaram o que deu para incorporar no texto e o Lira já disse que vai votar tudo hoje. Então ele vai votar primeiro o texto que regulamenta a reforma e depois uma a uma essas emendas. Não sei se ele vai combinar algumas para diminuir o número de votações, para andar mais rápido, mas ele já avisou que será tudo hoje. Então vai longe essa noite na Câmara dos Deputados. A gente teve de bancadas que apresentaram seus votos já PT-PC do B, então portando base do governo, votando sim até agora. Orientando, né? Olha o que eu falei ali, PL não. A PL, a direção do PL, o partido orientou não. Então se houve negociação do Lira com o Bolsonaro, não deu resultado algum. Ou seja, nada feito, pelo menos. É, mas a orientação da bancada, pode haver traição. Entendeu? O líder orienta e algum dos 99 pode trair e votar pela reforma. Esperamos ansiosamente para ver se vai acontecer. Mas a orientação é muito importante, é o que pensa... A carne é fraca. É o que pensa a bancada. Falar em carne, será que o Lira parou de tentar atacar a carne? Porque ele estava... É, o pessoal... Ficou a questão da carne, porque ela é contra. Ficou fora? Ela é contra a carne na boca do povo. A carne ficou fora da cesta... É. É, a carne ficou fora da cesta básica, que tem isenção de impostos. Ela vai ter um imposto que eu acho que cai bastante, é 60% abaixo dos outros impostos, mas ainda assim terá imposto. Então, teve muita discussão sobre isso hoje durante o dia inteiro. Também teve muita discussão a respeito da presença das armas no imposto do pecado, aquele imposto mais alto para bebida alcoólica, armas e tal. E também muita discussão a respeito da necessidade de retirar os impostos de venda de livros. Muita gente defendendo essa proposta. A livro não passa, mas a arma... A arma passa, a arma passa. A livro essa turma não gosta, eles gostam de arma. E o presidente da Câmara não quer que o povo coma carne. Por isso que eu estava dizendo que, justamente, que o agronegócio, a Frente Parlamentar do Agronegócio está falando abertamente sobre isso. Eles estão bem chateados com a Arthur Lira. É, de agropecuária, são da carne. Justamente porque a proteína animal não vai ter imposto zero. Como disse a Elô, 60% a menos da alíquota cobrada pelo CBS e o IBS. O governo, acho que tentou ainda, de última hora, reemplacar essa questão da carne na cesta básica, né, Elô? Mas também não deu. Olha, o Lula brigou muito por isso, mas a Fazenda é contra. O Ministério da Fazenda é contra. Então, tem aí uma divergência dentro do próprio governo. E o Lira, então, foi junto com, né, concordou com o Ministro Haddad nessa questão. Então, aparentemente, não vai ter muita saída para isso, não. Vamos ver como vai ser a votação no fim do dia das emendas, né? A gente vai ter que... Vai ser um trabalho danado. A gente vai ter que pescar e tudo para ver o que foi modificado com essas mais de 40 emendas. Mas a garantia que Lira deu é de que isso será resolvido hoje ainda, de qualquer maneira. É, não pode não ser a reforma dos sonhos, mas tem que lembrar que faz 40 anos que o Brasil tenta aprovar uma reforma tributária, né? É uma, de qualquer forma, é uma conclusão de uma votação histórica nesse sentido. É um longo processo, mas eu acho, assim, que não dá para a gente se enganar, não. Essa reforma tributária nem arranha a necessidade maior que o país tem de reduzir a desigualdade. Ela não trata até o momento do que é essencial, que é mudar a maneira de cobrar dos ricos, o que eles devem pagar. Isso não está nem de longe contemplado, nem foi discutido ainda, não faz parte dessa regulamentação. Ficou para depois, como sempre fica para depois, você mudar o que é a estrutura da sociedade brasileira originalmente e até hoje, desigual de concentração de renda numa minoria minúscula e a maioria pagando e levando no lombo o peso desse país, né? Sim, não, não mexe com essa questão principal, com a questão de, por exemplo, taxar os bilionários, não mexe. Então, essa parte realmente segue intocável, como tem artigo da Constituição de 88, que falava sobre desigualdade, que até hoje não tem lei complementar, exatamente por essa razão que você falou, Elô. Agora há pouco eu estava falando, eu estava de olho aqui nas imagens da Câmara dos Deputados, estava falando o Marcelo Van Raten do Novo, mas que é um bolsonarista de marca maior, né? E agora há pouco também estava falando o PDT, mais especificamente, deixa eu pegar aqui a fala de quem era, né? Mas estava votando também. Depois do Van Raten entrou um parlamentar do PDT também para fazer a sua orientação. É sessão deliberativa ainda, tá, gente? Então, a qualquer momento a gente pode trazer novidades lá da Câmara dos Deputados. Tem pontos importantes dessa reforma, né, Elô? Eu queria até te perguntar sobre isso, quais são as mudanças principais? Porque ainda está sendo negociado, né, o texto, então ainda pode mudar, enfim, é um negócio que vai longe, mas tem a história dos remédios, né, de redução de impostos de remédios e a história do cashback, que são a... o cashback é a devolução, né, de uma parte do imposto de conta de luz para consumidor de baixa renda. Então, a gente está falando aí dos mais pobres. Exatamente. Agora, o fundamental dessa lei, Gabi, é a simplificação dos impostos. É levar o Brasil para um patamar mais semelhante ao que acontece na grande maioria dos países do mundo. Porque a gente tem uma lei tributária muito complicada, burocrática, com milhões de impostos diferentes. Então, muito difícil de trabalhar com ela. Ela é uma reclamação muito grande de quem investe no Brasil, que não entende, né, os tributos, porque é tudo tão complexo. Então, o fundamental desse projeto é simplificar, reduzir o número de impostos, agrupá-los em poucos impostos. E ele vai ser... essa mudança vai ser implementada muito lentamente. Até 2033 ou 35 é que essas mudanças terão 100%, estarão 100% implementadas. Então, justamente para não criar confusão demais e permitir que todo mundo se adapte aos novos impostos, né. Mas é isso, ele vai reduzir ao máximo e tem, claro, essa criação dessa cesta fundamental de alimentos básicos que não terão imposto algum. Você mencionou o cashback, que também é muito importante para as famílias de baixa renda, porque vai devolver o que elas pagam de impostos na luz, no gás, né, nesses insumos básicos. Então, isso é muito importante para as famílias de baixa renda, já vai fazer diferença no orçamento. Isso pode até se refletir no consumo, né, na movimentação da economia. Você sabe que dinheiro na mão da população de baixa renda volta para a economia imediatamente, ao contrário do dinheiro na mão dos ricos que não tem mais onde botar tanto esse dinheiro, né. Ó, além do PL ter orientado votar o não, o novo também. Falei, né, Marcelo Van Raten, bolsonarista de marca maior, e o PDT orientou sim. Então, é isso que a gente tem de momento. Mesmo que você tenha algumas vantagens aí para a turma do andar de baixo, para quem ganha menos, justiça mesmo, justiça, né, e combate à grande desigualdade do Brasil, não vai ser dessa vez ainda. Não, como dizia o amado, e no caso é amado mesmo, Darcy Ribeiro, o Brasil muda, Chico, aos trancos e barrancos. É um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, é muito lento. Com cuidado para não voltar, né. É, o perigo é voltar. Com cuidado para não voltar. Agora, como diz o presidente Lula, né, diz sempre, muito dinheiro na mão de poucos, deixa o país parado. Agora, pouco dinheiro, mas estando na mão de muitos, faz a economia gerar, né, inaugura ciclos de prosperidade. É isso que precisava fazer, né, fazer o dinheiro circular, principalmente na mão desses que tem tão pouco. E que agora mostram nas pesquisas. Mas a gente só vai conseguir fazer isso, Chico, se a gente mudar esse congresso, viu? Porque com esse congresso aí não tem chance. Mudar o congresso, cujos deputados estão cheios de dinheiro, de emendas parlamentares, que vão eleger agora, atenção, você que lê, eu vivo falando isso aqui no ICL, vão eleger prefeitos, vão eleger de 5.500 prefeitos, essa turma à direita, centrão, os bolsonaristas, vão eleger uns 4.000 aí. E esse pessoal eleito, prefeito, câmaras de vereadores, em 2026 vão fazer a bancada pior ainda do Congresso Nacional. É isso que me preocupa, viu? Então, avançar com esse pessoal... O que pode diminuir esse estrago é se essa popularidade do Lula segue crescendo. Descendo. Aí ele vai ter mais voz, vai ser um cabo eleitoral mais forte na eleição, e aí pode acabar um pouquinho com essa festa da direita, mas a tendência é o que você está falando. Mostrar que a direita, no fundo... Por isso que essa pesquisa hoje foi importante, acho que você abriu com ela, né, Chico? Foi, eu. Com essa pesquisa que mostrou... É, eu acho que isso aí é um caminho que mostrou como é importante a disputa, a esquerda realmente disputar o discurso político. O Lula foi para o enfrentamento com o Banco Central e ganhou a parada. Então, isso mostra que é fundamental haver o enfrentamento, não dá para acomodar só, né? Acho que o exemplo da França também é isso, a esquerda muito combativa, sindicatos muito combativos, foi o que levou a esquerda a ganhar, ter mais força e apresentar o resultado que apresentou nas urnas agora. Então, é o contrário, quanto mais acomodação, menos a gente vai avançar. A gente precisa ter áreas, setores que apresentam essa combatividade e que disputam na sociedade o discurso, né, que não pode ter juros altos, que tem que investir na camada que está mais desassistida, que tem que combater a desigualdade, etc, etc. Se a gente não for para esse enfrentamento, a gente não avança. Repito aqui, 87%, quase 90%, acreditam que os juros estão muito altos. 67%, quase 70%, acham que o governo não tem que dar satisfação ao mercado, mas sobretudo as pessoas mais pobres. 90% acham que o salário tem que subir acima da inflação. E isso aqui é um retrato de onde é que o governo deve trabalhar. Deve trabalhar e é o único jeito de você vencer a ignorância da extrema-direita, a truculência, né, porque eles não querem dialogar. Ah, e o mapa é esse aí, o mapa da economia é esse aí. E mostrar que o mito deles, na verdade, é ladrão de joia. É, sim, sim. Isso é fundamental, Chico, também acho. Fundamental. Elô, obrigada por hoje, bom trabalho por aí. Vamos continuar acompanhando essa história aí da reforma tributária, que ainda vai longe, né? Beijo para você. Ok, pessoal. Valeu. Boa noite, querida. A gente ainda fala sobre uma história, gente, da JTF, né? Sabe, você sabe, né, os irmãos Wesley Batista, né? Os deputados da oposição ao governo Lula, eles protocolaram ontem dois requerimentos de informação citando o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, porque eles querem justamente explicações sobre isso, né? Sobre esses encontros que o ministro teve com esses representantes da Âmbar Energia, que é nada mais, nada menos a empresa que pertence aos irmãos, o Wesley e o Wesley Batista. E aí a gente teve uma reportagem, a gente até falou sobre isso com o Luiz Nassif, porque ele está por dentro de toda essa história, né? Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que depois desse encontro com os irmãos Batista, o Ministério editou uma medida provisória beneficiando a empresa num contrato. Então, eles querem saber que história é essa, né? Com a maçã privilegiada? Tem que ver. Viu que esse ministro aí é do PSD de Minas. É, do PSD do Kassab aí. É, ele está na cota do Centrão. Vamos lá, né, gente? Ele tem que, ó, abre o olho. Ele encontrou os irmãos, para quê? Para tomar café logo depois? É, o argumento do Ministério das Minas e Energia é que, não, pode beneficiar a AMBA e como cento e tantas empresas do Brasil. Quem estiver nesse jogo de venda de energia da governo. Então, por acaso, também vai beneficiar a empresa dos irmãos Batista. Mas o certo é que os caras estão no jogo, estão de volta. Tem que lembrar que eles são aquele... O Joesley, um dos irmãos... Tem que manter isso aí. É aquele personagem que se encontra no subsolo, na garagem do Palácio do Jaburu. O Jaburu, hein? Com o Temer. E o Temer diz a seguinte frase, que ficou um clássico, né? Tem dado a graninha lá para o Eduardo Cunha na cadeia? Sim, tenho. Então, tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí. Se referindo ao silêncio do Eduardo Cunha, que estava já na trama para derrubar a Dilma. Então, é esse personagem que volta à cena política, de certa forma. Mas é bom o presidente Lula ficar atento e esses caras explicarem, e esse ministro do PSD de Minas explicar direitinho qual é o jogo, para depois não vir e falar, porque isso aí é da cota que o governo teve que engolir. E não é por nada, não. Mas, além de ter sido logo depois, essa última reunião, não foi uma reunião só, gente. Foram 17 contas, segundo o Estado de São Paulo. Então, aí, vamos lá. É namoro ou casamento. Vamos lá, né, gente? Exatamente. Desde maio, 17 encontros. Opa! Por que tanto conversa? É, a oposição vai tentar provar que foi por conta do encontro que houve a emenda. É difícil a ligação, né? Mas, porque essa desculpa do Ministério que beneficia quem tiver empresa de energia no Brasil. Porque a gente está falando de uma empresa, esse é o sistema que foi privatizado pelo Bolsonaro. A gente não está nem falando mais da velha e boa Eletrobras que pertencia ao governo. Aí sim, aí seria um escândalo de verdade. Porque seria tudo no âmbito de governo, no âmbito público. Aqui nós estamos falando do sistema Eletrobras privatizado por Paulo Guedes e por Jair Bolsonaro. Muito bem. Não tem que manter isso aí não, viu? Não tem que manter isso aí não. Parar. Não tem que manter isso aí não. Olha só, daqui a pouquinho a gente deve ter novidades da reforma tributária. Mas a gente vai trazer tudo isso, além do nosso portal, inserionoticias.com.br. A gente também vai trazer a partir das 7 horas da manhã com o Leandro Demori. O resultado dessa história. Tem muita água rolando lá no Congresso. Ainda estou acompanhando aqui enquanto a gente está em estúdio. O pessoal ainda está discursando, né? Os líderes, os vice-líderes podem discursar sobre o que eles acham relevante nessa sessão deliberativa depois que eles orientam as bancadas. Então, agora é isso que está acontecendo. Quem está falando nesse momento é o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Então, fica de olho no nosso site e fica de olho, claro, na nossa programação também. E nesse finalzinho, eu lembro a você que a gente teve aula com o Adam Alter nesse domingo, o Apocalipse Tecnológico, falando sobre relações humanas com a tecnologia. O Adam é um dos maiores pesquisadores e especialistas nesse assunto. Foi uma aula gratuita, inédita aqui no Brasil, que ele não tinha falado ainda, né? Aqui no Brasil, ainda mais para a nossa comunidade ICL. E aí, você pode ter acesso a esse replay, se você já assistiu, quer ver de novo, pode assistir. Ou se você não assistiu, perdeu a aula, você pode ver agora nesse replay. Em iclreplay.com.br, você se inscreve para poder assistir e saber quais são as principais artimanhas das plataformas, das big techs, para usar o nosso comportamento em favor deles. E a gente teve essa aula que já teve mais de 139 mil visualizações. E se você assistir e quiser, e eu recomendo que faça isso, né? Fazer sua assinatura, você pode ter acesso a presentes que foram oferecidos no domingo também. Então, são um livro irresistível do Adam Alter, que é um best-seller. Tem o Colonialismo de Dados, do Sérgio Amadeu, que também é uma super fera nessa área. E uma arte exclusiva da Paula Vilar, que é maravilhosa também. Sempre digo que sou fã da Paula Vilar, porque ela é incrível. E também o Certificado Digital de Membro Solidário, lógico, esse é de praxe. Então, aproveita, porque é por tempo limitado. E aí, você tem que fazer a assinatura solidária, né? Que é para você e para mais uma pessoa que não pode pagar para uma bolsa de estudos integral para quem acompanhar. Então, é isso aí, né, gente? Vamos nessa? Tudo aí, tudo jóia. Está tudo jóia. Tudo jóia. Por aqui está, né? Por aqui está tudo jóia. Tudo jóia mesmo. Aqui está tranquilo. Obrigada, Chico. Muita gente feliz aqui, mandando mensagem para o Chico Pinheiro. Ah, que saudade. É, eu estou aqui cobrindo um período de férias do... Isso, aí é exatamente. Os dias de férias do nosso querido... Bom descanso para o Rodrigo Viana. Nosso querido Rodrigo Viana. É, o Rodrigo Viana está nas chapadas, nos veadeiros, está longe. Está aproveitando. Não vou nem dizer que é merecido, porque é um direito, né? Escanso é um direito. Então, um beijo, um abraço para o Rodrigo Viana. Mas merecer não merece, não. Ele merece ficar aqui para você não perder a audiência com ele, porque ele é muito bom. Ah, ele é bom demais. Só tem crack aqui, rapaz. É isso. Gente, então até amanhã. Boa noite para todo mundo, para todo mundo que nos assistiu pelos canais. E pela Pop TV também no Rio Grande do Sul. Um beijo. Até amanhã. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter? Uma aula reveladora. Até por isso o título Apocalipse Tecnológico. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir o replay da aula. Assiste. Chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu. A gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês. Mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam. Tchau.